do Egito, veio junto, e aquele povo era um grande povo. Então, eles estavam ali ao lado da Arca do Senhor, metade do povo, de um lado, do Monte Jebal, outra metade, do outro lado, que é o Monte Jerizim. Então, do Monte Jerizim, foi lida as bênçãos de Deus sobre o povo de Israel, que você encontra em Deuteronômio, capítulo 28. Você vê lá as bênçãos daqueles que obedecem ao Senhor. E no Monte Ebal, o povo ouviu as maldições do lado, aquele povo que estava por lado do Monte Ebal, então, agora ouvindo, ouviram, então, as maldições, aqueles que estão sujeitas, que desobedecem ao Senhor. Então, você pode ler em Deuteronômio, capítulo 28. Aquele lugar ali, é um lugar, um vale que há entre os dois montes, Ebal e Jerizim. O que se fala no monte, se você gritar, falar alto, vai se ouvir do outro lado também. Ali dá um eco, como se fosse uma concha acústica. E todo o povo, então, aquela multidão, ouviram perfeitamente. É evidente que Deus ali também colaborou. É dado ali um vento, quando você estava falando, para que a voz saísse, e todas as pessoas ouvissem. Era uma grande multidão. Então, se falava, e o eco que dava ali, fazia com que todas as pessoas ouvissem no outro lado. Então, eles ouviram tudo o que foi lido na palavra do Senhor, que Josué escreveu. Veja bem o que Josué agora diz para o povo. Vocês, se obedecerem ao Senhor, vocês vão ter essas bênçãos. Se vocês desobedecerem ao Senhor, vocês vão ter essas maldições nas suas vidas. Se você pegar e ler o Deuteronômio, entre as bênçãos, diz, você emprestará a muita gente, não tomará emprestado. Você será abençoado ao entrar, será abençoado ao sair. Você terá uma esposa, terá filhos. Você terá uma condição financeira excelente. Você terá saúde. Tudo isso são bênçãos. Você se casará com a esposa, viverá feliz com ela. Deus vai te livrar de todas as maldições do Egito, daquelas pragas. Tudo isso são bênçãos. Uma das grandes bênçãos que está escrito ali, eu te colocarei como cabeça e não como cauda. Será abençoado ao sair, será abençoado ao entrar. Tudo isso tem. Agora, existem também as maldições para quem não estivesse de acordo com a aliança de Deus. Aqueles que não permanecessem nessa aliança, que não fossem obedientes ao Senhor. Entre as maldições, existe lá. Casarás com uma mulher, porém outro dormirá com ela. Construirá-nos uma casa, mas não vai morar nela. Tomarás emprestado. Serás amaldiçoado ao entrar, ao sair. Deus te chamou de estourar com febre, com cegueira, com pasmo do coração. Tudo isso em maldições. Que estão lá registradas. Você pode ler. Vai. Lê lá em Deuteronômio, capítulo 28. Nós estamos passando aí para você, colocando algumas coisinhas. Lembrando. Então, essas bênçãos e essas maldições para que você veja aqui embaixo. Então, você leia o capítulo 28, aí de Deuteronômio. Então, maldições e bênçãos. Primeiro as bênçãos que você está sujeito, se obedecer a Deus. E depois as maldições a que você estará sujeito, se não obedecer a Deus. Então, aí tudo depende da aliança com Deus. Se você é fiel a essa aliança. Porque a própria aliança, ela traz esse benefício e traz o prejuízo. Se você cumprir a aliança, se você for obediente à aliança, você tem coisas a seu favor. Só bênçãos. Mas se você for infiel a aliança, se você não cumprir a aliança, desobedecer aos termos da aliança, você terá maldições toda a sua vida. Toda aliança que era feita tinha isso. As bênçãos e as maldições da aliança. Então, você decide se você quer seguir a Deus ou desobedecer a Deus. Nós fizemos o quê? Todos nós desobedecemos a Deus. Estávamos condenados a viver sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas aí, o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito maldito todo aquele que morreu numa deusa. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos que saber que Jesus levou essa maldição que existia sobre nós. Todas essas maldições que havia sobre cada pessoa que desobedeceu a Deus, que estava na lei escrita, nos condenou essa lei, porque nós desobedecemos a Deus. Mas Jesus levou sobre ele a nossa condenação que a lei nos condenava. A nossa maldição que estava sobre nós, Jesus levou sobre ele. E lá diz, para que a bênção de Abraão chegasse até nós e que pela fé recebêssemos o Espírito. O que é isso? A bênção de Abraão, a salvação pela fé em Deus, a mesma fé que Abraão teve. Nós tivemos fé em Deus, acreditamos no sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar, morrendo por nós na cruz. E, por causa disso, recebemos a bênção, que é o Espírito Santo que vem morar em nós. recebemos a salvação, o perdão de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Glória a Deus! É a graça de Deus manifestada a todos nós, oferecida a todos nós, através do sacrifício de Jesus. Todas as nossas maldições foram quebradas, foram destruídas, foram cravadas na cruz, em Jesus Cristo. Através de Jesus, Jesus levou naquela cruz, todas as nossas enfermidades, nossas maldições, nossos pecados. Tudo que era contrário a nós, tudo que a lei nos condenava, Jesus tomou sobre ele. Todas as maldições que nós estávamos sujeitos, Jesus levou sobre ele. Glória a Deus! Aleluia! Então, nós vemos aqui nessa passagem, como é importante esse altar que Josué ofereceu a Deus. É maravilhoso! O altar torna-se, então, símbolo de adoração a Deus, de louvor a Deus também, de agradecimento a Deus pelas bênçãos alcançadas, de reconhecimento do poder de Deus sobre os exércitos inimigos. Isso é adoração. Então, ali, o altar é o lugar ideal onde se agradecia a Deus. O altar é esse lugar. Então, o altar é o lugar onde se agradece a Deus. O nosso altar, o altar de sacrifício, é Jesus. Jesus que ofereceu-se a si mesmo, em oferta queimada, que a cruz, ele se ofereceu ali, em nosso lugar. Ele se ofereceu a Deus ali, por nós. Ele é o nosso sacrifício perfeito. Ele é o nosso altar de sacrifício. Então, quando você orar, lembre-se disso. Você se coloca na posição de dar louvor e adoração a Deus, agradecendo pelo sacrifício de Jesus. Por esse altar que é Jesus. Lembre-se que Deus mora em nós e aceita a nossa oração como um sacrifício de louvor a Deus. Os nossos lábios que confessam ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, como o nosso Salvador. Isso é um sacrifício de louvor. É um culto racional. Você oferece a Deus. Você dá um momento de oração a Deus. De adoração a Deus. Você vai até a Deus, num diálogo com Deus. Isso é um sacrifício de louvor e de adoração a Deus. É aí um culto racional que você deseja fazer. Deus se agrada muito daqueles que se aproximam dEle. Que vão conversar com Ele. Que vão também interceder. Orar pelos outros também. Então, nós vamos ver aqui que Josué leu a palavra de Deus. Que coisa importante. Um líder de uma grande multidão. Que lê a palavra de Deus. Que explica essa palavra de Deus. Que ensina o povo a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, o altar é um ponto de encontro do homem com Deus. E nós devemos ter um altar de oração. Um altar de comunhão com Deus. Então, não é tão importante quanto a oração que você faz sozinho com Deus. A oração coletiva não é tão importante como essa. Aquela oração que você se dedica a falar pessoalmente ali com Deus. Deus sempre sozinho. Você e Deus. Você arranja um lugarzinho na sua casa. Levante-se pela madrugada. Deus diz, eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, procure um lugarzinho. Fale com Deus. Você e Deus. Como Jesus disse, entre pelo teu quarto, fecha a porta, fale em secreto com o Senhor. É a oração mais importante que existe na face da terra. É a oração mais importante que um crente pode fazer. É ter esse lugar de oração, esse local de você estar em comunhão com o Senhor. Falando com o Senhor. E na igreja nós vamos orar uns pelos outros. Mas essa oração é a oração de intimidade com Deus que você deve fazer sozinho. Procure fazer isso.